Olha o look! Simbora! Tá aqui? Não, simbora! Bora, bora, bora! Corre aqui atrás de mim, gente! Chegamos no parque O meu tá aqui, ó Pedala, filho Põe o pé no pedal Não quer? Oi! Oi! Ixi, ixi! Vai! Ei! Oi! Vai lá! Quê? Vamos! 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 Tadinha, só que eu não me coloquei Vamos! Vai! 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 Vixe! Travou! Vai! Filho! Vem! Vai! Vai! A mão! Não dá pra me tirar a mão! Isso! Vai! Vai! Pula! Toma, amiguinho! Vai! Passa lá! Vai lá então! Vem! Sobe! Sobe! Eita! Vai! Força! Vai! Oi! Oi! Vai escorregar! Foi! Olha o pé na grama! Vem aqui, filho! Filho! Tem várias e várias infláveis! Bem legal! Tem aqui, tem aqui! Olha o Romeu! Vamos! Olha lá! Tem um monte! Descalço! Aqui já era! Não! Não devia ter trazido essa motoca! Olha lá! Tem vários! Olha! Tem esses grandões também! Olha o da galinha! Que legal! Da galinha! Do jacaré! Não! Bora! Vamos ver o dinossauro! Vai lá ver o dinossauro! Eita! Menino emburrado! Quer pôr o tênis? Não! Não! Não quer? Então tá bom! Ixi! Achei que era o Romeu! Não, Romeu! Cadê a criança? Oi! Oi, Romeu! Pula! Pula! Oi, oi! Eita! Mundo de bolinha! Cadê? Oi! Cadê? Oi! Oi, tá lá! Cadê o homem? Olha lá! Olha aqui! Pulando! Acabamos de chegar e a chuva começou! Ó, Romeu! Tá na chuva, Romeu! Tá na chuva! Tá na chuva! Aqui, ó! Cadê? Olha a chuva, Romeu! Vem! 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 Você saiu do brinquedo! Vamos sentar ali! A chuva! Ah, meu Deus! Começou a chuva! Romeu! Romeu mal entrou ali no brinquedo, já teve que sair porque tá chovendo! Olha a camiseta dele pingando! Vó! Vó! Cadê a vó? Vó! 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 Não faço ideia de onde vai voltar! Vó! 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 A roda gigante! Essa aqui é a maior da América Latina! E a gente caiu aqui no carroceu! Vai que a gente tá sem pressa E aí? Jesus Vai Vai Vamos andando Olha o Romeu Romeu tá aqui Já me estressou hoje Cuidado que aí vai cair Olha o tamanho da... Vai cair aí, eu tô falando que você vai cair Misericórdia Vai Pra trás, pra trás Sim, senão vai cair de boca Aqui no negócio Ela tá lá do outro lado Vai Força Força Travou Vai de novo, de novo Vou te ajudar Vai, vai, vai Gente, esse negocinho aqui Solta uma aguinha Aqui, ó Eu não Vai Tá brava porque minha mãe não tá indo esperando ele Mas também não tem como esperar não Só espera porque sou sua mãe Vamos achar uma arfinzinha lá pra nós, vamos? Não, essa não Lá pra frente, lá pra frente, vamos Olha o tamanho da roda gigante Gente, a mãe tá querendo ir lá Mas não quero não Você quer ir na roda gigante? Não Nem eu A gente tá usando os últimos tickets Nesse a gente usou naquele ali também Porque o Romeu tá bem chato Então a gente vai aproveitar pra jogar Vamos ver aí Você quer ver lá? O que é esse? O que é? Você quer ver? Vai lá Peguei uma berimbinha Pega aqui, ó Aqui, ó Minha irmã E a legalzinha Vamos Embora Tinha que acertar Queria acertar ali no alvo do urso aqui, ó Mas não, é mó difícil Agora melhorou em morro Depois que a gente gastou os tickets Depois de fazer o maior escândalo Berrar, chorar e perder paciência Tá de boas Ah, já sei Saída do Goa Saba Eu, celular? Eu, celular? É Deixa eu ver Faz bolinha de sabão Ah, na grama? Faz bolinha de sabão Faz bolinha Ó, 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 ó Olha esse, Fih, ó Olha a mágica Olha a mágica Olha a mágica do dele Você viu? Fez nada Fática mágica Ah Nem liga Tá nem aí Faz mais um Vai, vai, vai Abre, abre Aperta Força Força Ah, estragou Mais um Ah, nem liga Nossa, que frica, agulista Já tirei meu tênis Agora tem que achar o coco, né Tirei meu tênis já Agora vamos procurar uma água de coco Achei já Tá ali Meu, eu vim Só de meia Só que O coco é lá no fundo Eu nunca mais saí de meia Ela vai na grama Jesus Aqui, tô longe pra caramba Achei o coquinho Peguei o coquinho Agora vamos lá pro finalzão Eu de meia Só eu mesmo pra fazer isso Cheio de pedra aqui Vamos lá Tomar um coquinho Pra refrescar Cheguei Coquinho O pessoal tá ali já Você quebrou o negócio? Hum Ô, louco Cadê seu chapéu, seu boné Seu óculos A formiga? Cadê? É a abelha O Romeu tem alergia O próprio suor Ele tá suando E o seu coquinho Tá ficando alérgico Olha o braço do Romeu Como tá queimado E minha mãe passou protetor No braço dele Mas mesmo assim Tá queimado Vamos lá Tamo indo embora Porque tá muito sol E o Romeu tá ficando Com muita alergia Vamos, Romeu Gente, olha o chuvão que começou Depois que a gente chegou Olha isso Olha lá no fundo Olha a rua Olha essa chuva Maior chuvão Ainda bem que a gente já chegou em casa O Romeu O Romeu tá aqui já Indisposto Eu tô esperando a chuva passar Pra eu poder dar banho nele E passar uma pomadinha Mas olha Eita, lasqueira E esse foi um pouquinho Do nosso sábado Foi bem gostoso O Romeu tá Numa fase um pouco complicada Um pouco chatinha Ele quer tudo no tempo dele Às vezes acaba chorando Fazendo um escândalo Uma birra Mas Nenhuma mãe faz a ilesa disso Confesso que No começo eu fiquei brava Porque ele tava chorando muito Fazendo muita birra Tava fazendo muita birra Eu me estressei um pouco No começo Mas daquele jeito De sempre Lasteira, lasteira, lasteira Mas foi tranquilo Foi bem gostoso A gente queimou bastante Tava muito sol Minha mãe passou protetor no Romeu Mas como ele começou a suar Ele Ficou com bolinha Então Tô esperando acabar A chuva Pra dar um banho nele E aí ele vai capotar Vou dar um anti-alérgico também Essa pomadinha E ele vai capotar Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixando seu like Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Tchau 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 Tchau